Atenção, partida para o quinto party, o betting começa aqui, Helodoli tomou a dianteira, um dos tais carrega pelo lado de fora e já domina, tira vantagem, cabeça e pescoço, Concordata vem mais aberto, Elvésio vem logo depois, a seguir aparece, Elo da Guanabara, cruzaram já a variante, um dos tais dominou a carreira, veio para a ponta, Concordata tomou o segundo lugar, se jogando para dentro, alinhada, vem buscar já o primeiro lugar, um dos tais na ponta, enquanto pelo lado de fora, Elo da Guanabara melhora, vai tomando o segundo, Elvésio em quarto por dentro, cruzaram os 250, um dos tais na ponta, um, dois, três, quatro corpos, Concordata e Elo da Guanabara vão brigando pelo segundo lugar, Elvésio vai em quarto lá por dentro, vão para os 50 vinais, um dos tais na ponta, a briga é pela dupla, Concordata e Elo da Guanabara vão brigando, Concordata na dupla, cruza na faixa final.